Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez Tenchu Stealth Assassins O assassino silencioso, o assassino oculto, seria mais ou menos essa a tradução da minha cabeça Minha cabeça não funciona muito bem, mas tudo bem, vamos dar uma jogadinha no Tenchu Stealth Assassins Vamos lá, Sony Music em Tetherman A abertura do Tenchu para mim é muito bacana, adoro essa abertura, vou compartilhar com vocês essa emoção de jogar esse jogo tão bacana Jogo de PS1, poxa, mas jogo tão antigo, é um clássico, respeita o moço Olha a música, que bacana Bom, CG de altíssima qualidade, na época, lógico Sinceramente, galera, hoje na atualidade, em 2019, 2018 e 2019, eu não vejo jogos de ninjas tão bacana como esses jogos clássicos aí Se for a tua vontade de jogar um jogo de ninja, eu recorro para os jogos clássicos, eu sei que eu não vou me decepcionar, né? Olha a qualidade da água, galera Muito bacana Olha o ninja, muito rápido, né? Olha o mar de cadáveres da guerra, né? Antigamente a guerra era da espada, né? Quem vive pela espada, morre pela espada. Esse ditado é antigo, né, galera? É. Muito bom, muito bom mesmo a qualidade de CG, né, galera? Olha o tempo. Maneiro esse fechamento aí, né? Então, galera, estamos aqui. Tench Stealth Assassin, né? Temos o modo treino, o modo opções, certo? Vou entrar aqui em modo opções, dificuldade. Temos a dificuldade normal e hard. Não dá para o zangado jogar aqui. Very Easy não tem zangado. Próximo jogo você joga. Esse não. Vamos ao volume. Música. Eu vou baixar um pouco o volume da música. Deixar um pouco os efeitos maiores. Teste de música. Memory card. Auto save. Eu vou deixar ligado. Correto? Feedback. Feedback é função vibrar. Controle record. Vamos voltar agora. Iniciar um novo jogo. Aqui no início do jogo temos dois personagens a ser escolhidos, galera. Cada um com seus atributos e qualidade. Eu vou usar o Kimaru. Kimaru. Esse jogo eu já zerei há muitas décadas atrás. Mas é um mapa mundial onde nós escolhemos as missões. Mas é muito bom. Antes de iniciar a missão temos ali um lugar onde nós organizamos nossos itens. Nesse lugar onde nós escolhemos os nossos itens. Aí vai falar um pouco do feedback do jogo, da história. Não quero ficar vendo essas historinhas não. Aqui podemos escolher alguns itens a ser levado. Conforme vamos fazendo a missão, vamos ganhando. Dependendo da nossa, da nossa, vamos dizer assim. Vou levar só um, dois negócios desse aqui. Nossa pontuação, vamos dizer assim, né. Punir o mercado, sei lá. Como se fosse o vendedor e comprador aí, né, galera. Mercante, mercador, eu não entendi aquela palavra ali. Punir o mercador, não é isso? Iniciando isso aqui meio, meio que no escuro aqui, né, galera. Aqui nós temos um cachorro ali, ó. Eu vou mandar pra vala e tá arrastando o rabo no chão. Tchau. Pronto. Vou pegar minha paradinha de volta. Ah, não pegando. Engraçado que eu coloquei a música baixa, mas a música tá tocando. Olha. A música é muito bacana, velho. Ó, isso aí é um inocente. Não podemos puni-la, né, matá-la, né. Ó, um guarda aí, ó. Calma, calma. Calma, que eu vou pegar ele de costa. Tchau. Só um pouquinho de sangue. Vamos manter um no alto, para não ser detectado. Olha o mestre. Opa, alguém tá me observando. Hum, deve ser a menina voltando lá. A empregada da casa, né. Vamos dar a volta aqui. Somos um ninja. O ninja, ele vai pelo telhado, né, galera. Onde é que o ninja vai? O ninja vai aqui. Ele vai pelo telhado. Podemos abrir um mapa aqui, usando o botão select. Outro... Outro guardinha de bosta ali, ó. O que? O que? Eu não me vi, mano. O que você? Defende, defende. Calma, calma. O teu bracinho, vem. Vamos! Vem, filho. Vem. Certo. Mercador, galera. Mercador. Agora que lembro o nome da palavra. Tá até lembrado o nome da palavra. É o cara que negocia mercadorias, né. Mercador. Pronto. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. What? Why you? Why you? I'm here to avenge all the innocent people you've hurt. Somebody help. Catch him. Catch him. Catch him. It looks like you choose the wrong party to crash. My business is with Shigoya. Step aside, or I will have to kill you. Porra, isso aqui é só não é foda, velho. Vai, cara. Seu otário. Você não é páreo para mim. Ikimaru, the ninja. Você é fraco demais. Echigoya, onde você se escondeu? É, o mercador, ele correu, né. Peidou, né. Os ninjas estão me procurando. Ah, caramba. Peguei a estrelinha fora sem querer. Vou pegar aqui. Miau. Cadê o gato? Não se simplificava um gato aqui. Galerinha, esse jogo aqui eu zazerei, tá? Então eu conheço esse jogo aqui, tá bom? Então a gente vai fazer... Porra, não tá falando até o que o pessoal fala. Ele tá escondido como um bom covarde. Aqui. Caraca, que pulo lindo que eu dei agora, mano. Por aqui tem alguns ninjas que nós devemos nos livrar dele. Eu fui detectado por... Ah, fui detectado duas vezes. Tchau. Aqui tinha um cachorro, né, mano? Seu capanguinha foi morto e você é o próximo. Tchau. Meu dinheiro! Meu dinheiro! Meu dinheiro! Meu dinheiro! Seu maldade me assustou. Eu espero que sua morte seja uma leção para outros. Tá aí, finalizamos uma missão aí. Vamos lá, fomos detectados quatro vezes, mano. Sem ser detectado, matamos três, né? Score, high score, high score, spoiler, spoiler. Inocente, não matamos ninguém. É, a nota que nós tiramos aí, galera, em cinco minutos e vinte e oito segundos. High score, né? Master Ninja. Tá bom, né, galera? Poderia ser melhor, mas... Bem mole, bem mole. Confesso a vocês. Belezinha, galera? Deixa o like aí. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.